Já em clima de Natal, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria promoveu, nos dias 11 e 12 de dezembro, um espetáculo especial em parceria com o balé Ivone Freire. O palco do Centro de Convenções foi tomado por artistas que performaram o Quebra Nozes. A obra é do compositor russo Tchaikovsky e é um dos maiores clássicos do balé. A peça conta com uma história repleta de magia e fantasia, na qual um Quebra Nozes, com forma de boneco vestido de soldado, ganha vida em uma noite de Natal. A regência da apresentação ficou ao encargo do professor e maestro João Batista Sartor, a coreografia é de Bia Isaía e a coordenação artística de Mário de Balente. No evento também, ocorreu o lançamento do selo comemorativo aos 60 anos da UFSM. Mário de Balente. 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 Mário de Balente.